Já começou a gravar? Posso falar? Tá bom, tá bom, tá bom. E aí, pessoal, beleza? O Matt tá aqui pra fazer mais um vídeo aqui no canal do Matt. Dessa vez, nós estamos pra fazer um vídeo, quanto custa o Outfit. Todo mundo tá fazendo no YouTube esse vídeo, pegando muita visualização. E visualização dá felicidade pra nós. Então, eu também vou fazer aqui, quanto custa o Outfit do Matt. Então, vamos começar a chabagacha logo. Começando pelos meus pares de pneus enferrujados. Esses pares de pneus, na verdade, não custaram nada. Porque foi um casalzinho muito jovem que deu eles lá pro meu ferro velho. Como na época eu não tava nem conseguindo quase andar de tão enferrujado que estavam meus pneus antigos, eu acabei trocando pelo que esse casalzinho jovem me deu. Então, custo dos pneus, zero reais. Os faróis custaram, deixa eu lembrar. Ah, eu comprei eles em camelô aqui da esquina de Radiator Springs. Eu peguei eles por 30 centavos. Então, faróis, 30 centavos. Ah, é bom. Eu perdi um, né? Mas 30 centavos no total, por enquanto. Os meus, a minha sirene aqui em cima, sim. Eu estava uma vez trabalhando no serviço de policial com xerife. Então, ele acabou me dando, então, de graça também. Por enquanto, 30 centavos. Também, a minha pintura que eu nem tenho mais. Foi o Ramon que me deu, há uns 30 anos atrás, quando ele colocou uma promoção lá na casa da pintura dele, que um carro podia se pintar de graça. Então, eu peguei a pintura verde água, mas eu nunca mais pintei, porque eu não sei, eu não sei porquê. Mas todo dia ele tenta me convencer pra pintar de graça. Então, pintura, zero reais. Por enquanto, apenas 30 centavos. Os meus amassos. Meus amassos também são de graça. Eu consegui eles, brincando com o McQueen de derrubar o trator. Fugindo do Frank, é. Os amassos mó da hora. Nunca vou desfazer. Também, zero reais. Esse meu guincho aqui, é o segundo guincho que eu tenho. O outro, eu tinha comprado lá, vendia por uns 40 centavos. Mas esse segundo, o Luiz me deu no meu aniversário do ano retrasado. Tá enferrujado, mas ainda dá pra rebocar por mais uns 7 anos. Depois eu troco, eu dou um jeito. Bom, sobrou mais alguma coisa aí, produção? Não, mate? Beleza. Então, esse foi o vídeo de hoje. Deixa o like aqui embaixo. Se inscreva no canal, que a gente já quase bateu na média de um milhão. Não, um milhão não, mate. Nós estamos quase batendo 40. É 40? É? Tá bom. Nós estamos quase batendo na média de 40 inscritos. No último vídeo, nós pegamos dois likes, que foi o do McQueen e o meu. Mas eu creio que nós conseguimos pegar três nex. Então, falhou! Fala aí, galerinha do canal do iCar. Tô aqui, mais um vídeo aqui. Chegou essa modinha aí do outfit. Então, eu não podia ficar fora. Vamos fazer o nosso outfit aqui. Vamos ver quanto custa as coisas que eu tenho aqui. Bom, começando pela minha pintura branca, linda e impecável, que vocês podem ver. Eu pintei ontem, porque eu tinha feito um pequeno risco anteontem. Então, eu já tive que reformular. Pintura, 3 mil reais. Certo? Os pneus aqui Lightyear, de melhor qualidade, os melhores de todos. Cada pneu, 600 reais. Ou seja, os quatro, 2.400. Meus adesivos aqui, da Apple, do número 84, eles custaram 800 reais. Aqui o meu spoiler, como ele é especial, muito diferente dos outros carros, eles custaram 1.400. Os meus faróis aqui, que na verdade são adesivos, só que como ele foi a Apple que me forneceu, custou 5 mil reais. Esse meu caminhão aqui, eu comprei ele, ele custou 100 bilhões de mil, de bilhões de reais. Aqui, como vocês podem ver aqui dentro, essa furadeira de troca-pneu, como é da Apple, custou 20 mil reais. E por último, esse boneco aqui, que meu caminhão tá usando, que na verdade é meu, eu só emprestei ele pra vocês verem melhor, esses meus adesivos incríveis. Ele custa 40 mil reais. Dando o total geral, eu nem sei que número, mas deve passar de buzilhões, de trilhões, de quadrilhões, de não sei o que, mas milhões. Então, galera, esse foi o nosso vídeo aqui, quanto custa o Outfit, deixa o seu like aí, porque a gente tá quase pra bater a meta de 400 quadrilhões de inscritos aqui. Último vídeo, nós pegamos 2 trilhões de likes, vamos tentar pegar 3 trilhões de likes nesse vídeo e até a próxima. Fim, apenas Mac Mithel, por favor.